Fala, Zeque. O que você quer? Eu vou descer a montanha. Então vai. Ali é a montanha. Eu vou tirar os cavalos da terra. Zeque, cadê seu sapato, Zeque? Mamãe, eu vou descer a montanha. Então vai, desce a montanha pra gente ver. Pronto, desceu? Vem, vai. Que legal. Vou fazer mais uma trilha, tá? Tá bom. Oi, Zeque. Cachorro. O cachorro. O cachorro tá latindo? Você não tá com frio com o seu pé descalço? Eu fiz outra trilha. Tá bom, deixa eu ver. Vai lá. Galera, olha, eu entendi uma coisa errada. Porque, olha, você aperta esses dois buraquinhos, daqui, ó. Eles saem andando feito louco, quer ver, ó. Vocês viram? Sim. Eu andei sozinho. Ai, cuidado com o seu pé. Machucou? Eu pulei, mamãe. Não machucou. Tchau, tchau. 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 Obrigado.